Um vulcão mexicano ativo está deixando moradores de comunidades vizinhas apreensivos. A montanha fica a 70 quilômetros da cidade do México e seu cume fica a mais de 5.400 metros de altura. Ele está em alerta vermelho há 10 dias e constantemente expele vapores, gases e cinzas. No entanto, autoridades mexicanas afirmam que não há perigo, apesar de um leve aumento na atividade. O funcionário do Parque Nacional onde está o vulcão afirmou que a sensação é de temor. Mesmo com esse sentimento da população, as autoridades mexicanas descartaram evacuar as áreas próximas à montanha.